E aí, Gabriel, tá falando português aí? Tá praticando, né? Tá praticando. Tá, a galera é que tá nesse quadradinho aqui, tem que encontrar as pessoas que cumpram o que tá nesse quadrado. Você tá procurando qual agora, Sebastiano? Aqui, Tatiana, já comeu algo típico do Brasil? Ah, eu sei, eu sou o Brasil, né? Então, a ideia é o seguinte, você já comeu algo típico do Brasil? Ok, sim, então encontrou uma pessoa, coloca aí Tatiana. Tatiana. E vai preenchendo o quê? Preenchendo o formulário, os quadrados aí. Ok? Gravando o que tava aqui, meu Deus! Como é que tá aqui a atividade? Já encontrou? Não disse. Encontrei. Nós podemos repetir as pessoas. Se você for a última opção, você repete, ok? Ok. Essa não? Tá. Essa é pra você. Por último, por último, por último. Como é que tá aqui essa galera? Não, certo. E aí? Já preencheram tudo ou não? Tá quase? E aí? Não. E aí? E aí? Não, não, não. E aí? É aí? Não! Não, não. 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 Fala! Fala, fala, Felipe! Fala! Eu tô abrindo aqui. Ok. Já tem o timer. Beleza. Vamos começar, ok? Tá preparado? Fala aí, galera belezinha. Queria saber aí se é em todo o país que o pessoal não joga em popar pra disputar quem começa alguma coisa. Porque a gente fez uma reunião recentemente em português aqui na Colômbia e eu falei em popar, em popar, e o pessoal ficou... Ah, em popar? Como assim? Não entendo. Porque no Brasil a gente fala em popar pra ver quem é que começa alguma coisa, entendeu? Então eu posso falar, eu escolho o ímpar, então você é pá. A gente tira, eu coloco um, você coloca zero, então eu ganhei. Ímpar, eu começo, ok? Sendo que eu fiz isso no jogo que a gente fez, no evento, o pessoal ficou sem entender, pensando que eu tava falando sobre pedra, papel e tesoura. Isso era pedra, papel e tesoura, que a gente também joga no Brasil, mas não tanto pra disputar quem começa alguma coisa. Eu lembro no meu tempo de colégio que a gente sempre fazia em popar, em popar, em pa, ok, pá, beleza. Então, no seu país você também joga em popar pra disputar quem começa ou somente pedra, papel e tesoura? Deixa aí nos comentários, beleza? Três filmes brasileiros. Três filmes brasileiros. Cidade de Deus. É a... Cidade de Deus. Ok, Gabriel pode ganhar um ponto pros homens. Gabriel pode ganhar um ponto pros homens. Ok? Não, ninguém. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Foi zero. Foi, Gabriel. Pergunta pra Gabriel, ok? Silêncio. Um, dois, três. E não vale soprar. Ah, tá. Os homens que sopraram vão perder pontos, ok? Ok, vamos lá. Três jogadores do Brasil. Romário, Ronaldinho, Pelé. Romário, Pelé. Eu vou lá. Não, 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 não. Ores em português. Ores em português. Ores em português. E aí! Ores em português. Ores em português. Ores em português. Três coisas. Ok. Três coisas. Como é que é pra cantar aqui? Ok. Veja, as três primeiras coisas que você toca ao se acordar pela manhã. Ok, vamos lá. Responde e depois aperta, ok? Beleza. Três formas de dizer dinheiro em português. Grana! Estilos de música do Brasil. Oh, facilíssimo. Moçanova? Sim. Moçanova! Obrigada. 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 Vamos lá. Três ingredientes de uma pizza. É abacaxi e prece muito quente. Yeeeey! Que pizza é essa? Não, 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 não. Carlos, ok, vamos lá. Fácil, fácil. É entendimento. Ok, vamos lá. Espácil. Três coisas que você leva à praia. Leva à praia? Praia. Praia. Espanhol. No hora da noite. Três desenhos animados da sua infância. Chaves, é... Paraloco e... Espanhol. Três... Três... Palavras favoritas em português. Filho da puta, caralho. Dois! 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 Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... São várias perguntas se tem, cara, mas eu não sei quanto que vai perguntar, entendeu? Mais difícil se tem, faz com o dedo. Mais difícil pra... Ai, não é difícil, mas vocês gostariam disso? Claro, no final do Brasil. Eu estou dizendo palavras que eles tiveram a sua personalidade. Proativo, dedicado, motivado. Mas espera aí, não é porque é mulher que você vai... Sim, vale. Não, é difícil, é difícil falar aí. Três palavras que eu tenho que usar muito nos vídeos. Vamos fazer uns aviãozinhos aqui pra fazer um exercício. Olha esse avião de Natalia aqui. Que avião. Vou? Vou? Se você tem... Se você quer preparar um café, ok? Você primeiro pega água e você faz o que com a água? Esquenta. Esquenta, beleza, ok. Agora, se uma pessoa está sentada aqui e a outra está sentada aqui e está muito perto, muito perto. E você quer espaço, você faz o que? Você fala o que, hein? Afasta. Se afasta. Se afasta, por favor. Afasta, afasta, afasta aí. Beleza. Outro velho pra vocês. Uh, esse ninguém vai saber. O que é isso aqui? Se eu estou com minha camisa aqui agora e eu começo a fazer isso aqui. Não. Mas é arrumar. Não. Mas é arrumar. Arrumar. Não. Está arrumando, mas eu quero. O que é isso aqui? Não. Ah, ui, ninguém sabe. Puxando a camisa. Puxando a camisa. Puxando a camisa. Ah, paga o curso. Tem que pagar o curso. Não. Não. Puxando a camisa, não. Não, puxando essa aqui. Puxando a camisa. Puxando a camisa. Eu estou com o que? Vou enfiar. Também. Tá bem, ok. Mas tem uma palavra pra isso. Ah, belíssimo. Começa com o quê? Começa com o é. Começa. Olha, eu vou começar aqui, ok? É. É colir, não. É colar. Não? Não. Não. Qualquer verba começa com o é. Em... Com o quê? Não? É sacar! É sacar! É sacar! É sacar? É sacar pras! É sacar pras! É sacar! É sacar! Está como que saca mais não saca! Por um caminhão? Por um caminhão? Sim! Ok! Ok! Tudo certo? Olho fechado! Um! Dois! Três! Dois! 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 está aberto a conversar. Você não vai se aproximar e diz, e aí Carlos, beleza? Não, não quero falar com você. Não vai acontecer, ele vai conversar com você como todo mundo aqui está conversando, beleza? Eu misturei um pouco na resposta, mas sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri